É difícil dar a notícia, mas, infelizmente, temos que comunicar. O vereador que assume o vô Neibu Koski tem que se retirar, porque a sua irmã foi vítima de assassinato num assalto. Então, agora é na hora da posse. Ok. É uma situação, então, realmente muito difícil. Então, diante dessa situação, eu suspendo a sessão agora, então, por cinco minutos, para que nós possamos dar os devidos encaminhamentos. Obrigado. 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 Obrigado.